Olá, turma do CDA, como é que vocês estão? Eu espero que estejam de verdade muito bem, que as coisas estejam caminhando para que vocês possam ficar cada dia de uma forma melhor, melhor do que ontem. Se a gente acordar com esse pensamento, hoje eu vou estar melhor do que ontem. Hoje eu vou avançar um pouquinho mais nesse projeto que eu tenho. Eu vou mudar um pouquinho mais o meu pensamento, o meu comportamento. Vou deixar de lado um pouco mais os meus medos, as minhas inseguranças. Vou partir em busca daquilo que eu quero de verdade. Quando eu falo partir em busca, gente, não é arrumar uma malinha, bater a porta e falar tchau, fui, larguei tudo para trás, não. O partir atrás daquilo que a gente quer, muitas vezes, começa dentro da gente, mudando mesmo um padrão de comportamento, de ação. Vocês já aprenderam, se não no meu vídeo, com muitos outros que estão por aí, falando sobre isso. Que se a gente fizer sempre as coisas da mesma maneira, obviamente a gente vai ter os mesmos resultados. Então, é preciso que a gente mude aí alguma coisa que não funcionou. Um relacionamento que deu errado, vamos tentar entender o porquê que deu. Ah, mas a culpa foi da outra pessoa. Eu estava quietinha no meu canto. Foi essa pessoa que traiu, né? Bom, até para isso, a gente sempre tem um padrão que a gente atrai. De repente, vocês estavam vibrando num medo tão grande de insegurança, de que aquilo voltasse a acontecer na vida da gente, porque a gente atrai, gente. Não pensem que eu estou falando nenhuma bobagem, porque não estou. A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa e onde a gente coloca a nossa energia. Por isso, a importância da gente vibrar alto, da gente realmente focar naquilo que a gente quer. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Sempre que um pensamento ruim vier, que a gente lembrar daquela situação que causou dor, que causou mágoa, que a gente sentir que está agindo pelo ego, que está agindo no impulso, na raiva, a gente para, respira fundo, tenta mudar um pouquinho que seja. Um passo a cada dia já faz total diferença. Bora então ver o que o universo traz para a gente de recado. Como é que fica aí? O que a gente pode esperar das nossas situações, né? Essas situações que cada um de vocês está vivendo em particular. Pode ser uma questão amorosa, uma questão financeira, vida pessoal, trabalho, um sonho, um projeto. Vamos ver como é que essa situação está, o que a gente pode esperar disso. Trouxe os três decks para vocês escolherem. Podem escolher pelo deck ou pelos copinhos, aquilo que a intuição de vocês falar mais alto nesse momento. Então, ou o deck azul, ou esse copinho azul como opção de número um, tá bom? Deck verde ou essa opção de número dois, com essa... É uma arara? Um papagaio? Acho que é uma arara, né? Mas a arara normalmente é coloridinha, mas não sei, não quero falar uma bobagem, não. Deixa esse bichinho aí. A opção de número três, o nosso deck saltador, que vocês gostam tanto, ou esse copinho do Elvis, né? Então, vamos lá. Opção um, dois ou três. Eu vou afastar aqui para o cantinho, para a gente não confundir, para quem escolher a outra opção, né? E não ter dúvidas aí. Depois a gente volta com essas opções para cá. E vamos começar, então, com quem se identificou mais hoje com o copo de número um. Vou já partir aqui. Vamos ver o que tem para vocês aí de recado. Lembrando que é uma tiragem generalizada. Se vocês não sentirem que fez sentido a leitura, ou vocês passam para outra leitura, ou também, se não quiserem ouvir a outra e acharem, não, só pode ser essa, porque eu já escolhi. Façam de acordo com o que o coração de vocês indicar, tá bom? Mas se quiserem ouvir também a outra mensagem, a dos outros copinhos, podem. Fiquem à vontade para isso. Ou ouçam as outras leituras do canal, né? A gente tem tantas playlists aí, tanta opção de vídeos legais. Mas, de repente, um deles vai fazer sentido para a história de vocês hoje. Se vocês gostarem, eu já peço que não esqueçam de deixar o like. Ai, Renata, mas que chato, você sempre fala isso. Bom, gente, é a forma que vocês têm de demonstrar que gostaram, né? E de o YouTube entender também que é um vídeo que está trazendo um retorno legal para as pessoas, que as pessoas estão agradando do conteúdo. E, com isso, ele acaba recomendando o vídeo para outras pessoas. A gente pede porque, muitas vezes, vocês esquecem. Na hora, embala aí na leitura e esquece. E isso, para a gente que está do lado de cá, faz toda a diferença. Se quiserem também compartilhar com os amigos, para aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo, e eu também vou ficar muito feliz, porque aí o canal vai chegar a mais e mais pessoas, né? E aí a nossa mensagem pode, então, atingir outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não chegaram até aqui. Mas é claro, né, gente? Isso é só se vocês quiserem. Nada tem que ser imposto. A gente pede, mas vocês só fazem se entenderem que deu vontade de fazer. Não é para fazer nada forçado, né? Senão, não é legal. Só de vocês estarem aqui já é muito bacana. Eu fico bem feliz. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu tirei todas. Sim. Acho que sim. Hoje não precisa de mais nada, não. Vamos lá, então. Qual que é o arcano maior que veio para vocês hoje? Ah, que delícia. Roda da Fortuna. Temos mudanças aí. Deixe ir. Peraí, já tem gente querendo ir mesmo, fugindo a carta ali. Tem um novo amor. Temos os oráculos aqui trazendo ação e resposta, né? E no baralho cigano, a gente tem uma raposa. A carta da torre. Vou fazer assim que é mais fácil. O cachorro e o jardim. Vamos lá, então. Vamos ver o que isso traz aqui. Bom, a carta da roda, né? Da roda da justiça. Da roda da fortuna. Enfim, como queiram chamar. É uma carta muito poderosa. Muito forte. Com uma energia muito boa. Ela é a de número 10, né? Se a gente for pensar em termos dos... Aqui, a gente está vendo os arcanos maiores. Mas nos arcanos menores, a gente tem aquela numeração que vocês já sabem. Que vai do asa até o 10. O 10, então, significa um fechamento de um ciclo. Para voltar a energia do asa de novos inícios. E é o que eu sinto aqui. Vocês estão encerrando um ciclo e começando um outro bem legal também. É meio a energia do mundo. Porém, aqui fala de recompensas chegando para vocês. Então, isso, claro, relacionados àquilo que vocês plantaram. Não adianta que se vocês não plantaram uma coisa legal, agora a roda não vai trazer isso. Então, por isso é importante a gente medir muito aquilo que fez. Aquilo que falou. Para que agora essas recompensas venham da melhor maneira possível. Mas aqui está vindo só coisa boa. É o que eu sinto. Ali é quase como uma roleta. Olha as opções ali. Enfim, ali inclusive está parado na carta da casa. Deixa eu chegar mais pertinho. Para quem não estiver conseguindo olhar de longe. Está vendo? Olha, aqui a gente tem o coração, o livro aberto, uma aliança, um compromisso, um sol, uma estrela. Enfim. Mas ela, neste caso aqui, está parada na carta da casa. Isso já está me trazendo aqui uma energia. Se alguém tem alguma questão e trouxe aqui na primeira questão algo relacionado a uma casa, uma compra e venda, um processo de compra e venda. Ou eu saio ou não dessa casa, você trouxe alguma pergunta. Tem algo ligado a uma casa aí, né? De muito forte. Será que a minha situação evolui? Eu vou partir para um casamento? A casa me remete a lar, a formação de família? Vocês interpretem aí. Aqui veio. Claro que não é só isso, né? Mas veio essa energia muito forte. Então, eu estou vendo recompensas chegando para vocês aí. Mudanças, né? A sorte de vocês aí, então, em movimento. Pede vocês mais abertos para viverem essa situação. Mais abertos a essas oportunidades que a vida vai trazer. Ai, gente, peraí. Vou espalhar um copinho aqui. E... Aqui em breve, então, vocês tendo surpresas, novidades na vida de vocês. Como eu disse, pode ser, inclusive, o destino se cumprindo novamente, tá? Podem ser situações retornando para a vida de alguns aqui? Pode. Ah, Renata, então quer dizer que tem alguém do meu passado, de alguma situação que eu vivi voltando para a minha vida? Para alguns, sim. Mas também a carta da roda fala de alguns ciclos fechando, tá bom? Que eu vejo aqui, inclusive, alguns aqui, uma energia bem forte de alguns ciclos aí que encerraram de vez. Então, fiquem atentos a isso. Como é que vocês vão saber? De acordo com a história que cada um trouxe à mesa. É uma tiragem geral, não vai bater 100% com todo mundo, né, gente? Então, aqui eu vejo duas energias. Alguns ciclos se encerrando, e aí é preciso que vocês tenham maturidade para entender que vocês já ensinaram, aprenderam tudo que vieram fazer um com o outro e aceitem que não podem mais ser transformados. Para outros, é início de uma nova fase. Os planos de vocês sendo concluídos, vem renovação, né? Então, é isso. Ou é um novo amor para aqueles que já estavam aguardando e estão fechando esse ciclo de uma vez. Ou, na verdade, é uma nova fase, tá? Para um relacionamento já existente aí. E como a gente está questionando o que a gente pode esperar dessa situação, bom, na relação de amor, então, estejam atentos que tem essas duas, esses dois caminhos a seguir. E vocês é que vão decidir se isso fecha de uma vez esse ciclo ou se vocês vão dar um novo gás para isso continuar acontecendo. E quem trouxe uma questão de trabalho? O que vem, né, o que vocês podem esperar dessa situação é isso. Essa carta vem resolvendo problemas, vem solucionando dívidas para vocês, tem coisas pendentes aí já se arrastando há um tempo, vocês muito preocupados com essa energia. Fiquem tranquilos, aqui traz entrada de dinheiro, traz novas oportunidades, tá? Então, essa foi a primeira carta, a energia da roda. Vamos olhar aqui agora no baralho cigano. Vejo raposa, raposa me pede atenção em algumas situações aí, que vocês fiquem alerta, em estado de alerta, fiquem mais atentos aí a coisas que estão acontecendo ao redor de vocês, que podem ser na vida amorosa, na vida de trabalho, vida pessoal. Vocês aqui numa energia muito de estar atento, para muitos vocês já estão atentos, porque a energia da torre me traz isso, né, de vocês estarem observando a coisa à distância, tentando refletir, será que eu faço isso? Será que é necessário que eu tome essa atitude agora? Se eu tomar, o que vem de consequência? Eu vejo vocês ponderando muitas questões nesse momento, e o que vocês podem também esperar é a ajuda de um amigo, né? O cachorro me traz essa ideia de parceria, de lealdade. Então, se a coisa está pegando, e vocês estão só observando, mas não sabem ainda que caminho tomar, tem um amigo aí na julgada que vai estender a mão para vocês. Vai dar um apoio, vai trazer aquele sinal que vocês precisam, seja na forma de um conselho, ou até mesmo uma ajuda financeira, porque eu vejo questões de trabalho aqui também, mas, ou até mesmo, como eu falei, né, que a questão de trabalho fala entrada de dinheiro, esse amigo pode trazer um dinheiro para facilitar a vida de vocês aí, para resolver essa pendência, pelo menos de forma mais momentânea. Carta do Jardim me traz vocês, tendo a colheita aí daquilo que vocês plantaram. Então, se você... Exatamente a questão da recompensa, né? A colheita vem trazendo essa ideia da carta da roda, de recompensa chegando para o caminho de vocês. É uma fase muito boa. Então, seja qual for o assunto que trouxeram à mesa, a vibração que está é de vocês alcançando aquilo que querem, né? Poxa, mas mesmo quando, então, você fala de rompimento, isso é alcançar o que a gente quer? Bom, se a coisa já não estava boa. Se vocês, no fundo, no fundo, já tinham percebido que a coisa estava fluindo, mas é para um final. Então, aceitem. Tenham maturidade para entender que esse ciclo também pode ter encerrado para que um novo ciclo comece. Aqui eu vejo a energia do deixe ir. Solte essa situação. Se é o medo por conta de uma dívida, soltem isso. A carta já está trazendo que tem, né, uma ajuda chegando, uma entrada de dinheiro. Já temos amigos ali, temos vocês recebendo aquilo que plantaram. Então, saiam da energia da torre. Tudo bem de estarem atentos aí, né? A raposa diz aí para vocês estarem muito atentos, mas de qualquer maneira que pede para soltar. Não vibrarem nessa energia da escassez, do medo, da insegurança. Da mesma forma, nos relacionamentos amorosos, deixem ir uma situação que já está doendo, que está prendendo vocês, que está impedindo que esse novo chegue, né? Que já não está legal. Mas então, se for reconciliação, exatamente, não foi falado que viria de uma nova forma, se vocês não romperem também esse ciclo que estavam com essa pessoa do comportamento antigo, né? Aqui o que vem é o seguinte, ou vocês vão romper de vez com essa pessoa e o novo vai chegar, vocês vão deixar aí essa energia para que o novo chegue, ou para aqueles que também estavam separados, mas que ainda querem viver uma história com essa pessoa, da mesma forma tem que vir transformado. Não existe mais o velho aqui, a energia antiga, porque se vocês entrarem no padrão da energia antiga, vai cair naquilo que eu falei lá no início. Se a gente faz da mesma forma, o resultado também será o mesmo, né? Aqui eu vejo uma energia muito forte de novo amor, tá? Então, para vocês que às vezes deixam lá nos comentários, poxa, tem falado tanto de reconciliação, na verdade, para mim, esse ciclo encerrou. Que bom! Tem amor novo no seu caminho. Tem alguém já que, olha, prestes a te ofertar, que uma rosa, um sentimento, a falar com você alguma coisa, e os anjos já estão soprando no seu ouvido isso. Talvez você até já esteja percebendo que tem uma coisa diferente com essa pessoa ao seu redor, né? Existe uma energia aqui. Mesmo para aqueles que não ainda perceberam nada, isso é para alguns, existe algo novo chegando, né? Para isso, deixem ir a energia do antigo. Mesmo que vocês já tenham terminado e entendam aí que não, não tem mais nada com essa pessoa. Mas, às vezes, vocês ainda estão presos na energia. Ainda vibram com raiva pelo que aquilo que a pessoa fez, né? Por insegurança. Não, soltem essa energia, tá? Vamos hoje com esse oráculo, né? Do destino aqui, do tarô do destino, que há muito tempo a gente não pega. Vocês vêm com o imperador na ação. Vocês têm poder de agir e de realizar. Então, sejam firmes e concluam com precisão e palavras diretas. No sentimental, pede para vocês não ficarem parados, para vocês irem à luta pelos desejos que vocês têm, mas saibam ouvir também. Então, existe uma energia aqui de precisar ter uma conversa. Lembra que a roda fala que, para alguns, existe uma energia de reconciliação? Para vocês, que é reconciliação, vocês têm que ir à luta daquilo que vocês querem, mas saibam ouvir o outro lado também. Energia de ceder, gente. Fazer concessões, tá? Pede que vocês estejam muito conectados com a fé de vocês, né? Que vocês compreendam, que entrem num equilíbrio. E que vocês continuem de onde vocês pararam. Conquistem aí as... Concretizem, perdão, as conquistas de vocês. Carta da Justiça na resposta. Me traz que essa justiça vai ser feita. Vocês vão... Olha que coisa mais linda. Vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Não é exatamente o que a roda da fortuna trouxe? As coisas se equilibrando, gente. Tá? Vejo algum distanciamento na relação de alguns. Talvez por isso venha a carta do deixe ir, né? Deixe ir de vez. Ou trabalhem essa relação para que isso volte, mas de forma equilibrada. A justiça tem a balança aqui, ó. Os dois pratinhos têm que estar equilibrados. Os dois têm que se doar na mesma intensidade nessa relação. Aqui pede disciplina, pede fé, né? E tem uma justiça divina trabalhando a favor de vocês. E aqui na parte material, inclusive, que é o financeiro que tanto preocupa vocês, me traz que se houve uma ação correta, se vocês agiram dentro das regras, dentro da lei, daquilo que vocês acreditam, da verdade de vocês, o merecimento tá garantido. Então, tudo girando em cima dessa energia principal que é a da roda. A coisa fluindo, a recompensa chegando pra vocês, né? A justiça sendo feita, vocês colhendo aquilo que plantaram. Então, tá bem linda a tiragem de vocês, tá? Então, é isso o que vocês podem esperar aí pros próximos dias, né? As questões de justiça se resolvendo, vocês tomando atitude, né? Podendo agir e realizar aquilo que querem, tendo apoio de amigos, saindo dessa energia de reflexão, né? Vocês estão bem observadores. E colhendo, então, aquilo que vocês tanto queriam. Ou seja, o que vocês querem, voltando, então, pra vida de vocês, né? E como eu disse, como essa carta também fala do destino se cumprindo novamente, pra alguns vem uma energia grande, sim, de reconciliação. Pra outros, como eu disse, não precisa ser reconciliação. Vocês podem abrir mão disso e viver uma nova história. Por que não? Vamos, então, pra quem escolheu o copinho de número dois. E aí, o que é que traz pra vocês? Quatro cartas, por favor. Quatro. Preciso de quatro. Ok, já tenho duas, mais duas. Ok, mais uma. Só mais uma. Já, ok. Vamos lá. Já temos uma aqui. Preciso também de uma desta. Ok. Vamos também de arcano maior aqui, né? Esse baralhinho, a bruxinha aqui, é tão lindo. Tô adorando trabalhar com ele. A energia dele é bem legal, bem forte. Muito bacana. Eu espero que vocês estejam gostando também. Vamos lá. Gente, eu tô preparando... Eu esqueci de falar isso na primeira tiragem. Eu tô preparando um oráculo pra vocês, pra nós, né? Porque eu também vou utilizar e tenho certeza que vai ser muito bom. E em breve eu falo deles com você aqui, tá bom? A venda deve ser feita inicialmente pelo canal mesmo, mas eu volto a falar. Mas já fiquem atentos pra vocês que me perguntam, às vezes, de cursos, de baralhos. Não vai ser um tarô, mas vai ser um oráculo e que, mesmo pra quem não tem traquejo nenhum de trabalhar com o tarô, porque vão ser mensagens, então vai ser um oráculo pra vocês tirarem normalmente em casa. Acho que vocês vão gostar. A carta da cruz, o sol. A carta do cigano e dos pássaros. Tá. Aqui a gente tem, então... Olhe pros sinais. Aprenda a se conhecer. Nossa, a carta do mago. Essa carta é linda. Olha toda a energia saindo das mãos dele, trabalhando isso, olha. Olha que coisa linda. E aqui o coração, o chakra dele cardíaco aqui, vibrando, né? Toda a energia em volta dele aqui, ou seja, ele muito focado, que são vocês, na verdade, pra realizar isso aqui, né? Mas a gente vai falar mais. Eu empolguei, acabei não abrindo o oráculo, né? Mas é assim que funciona. O diabo na resposta e o pendurado na ação. Vamos lá, então. Vamos pra energia do mago pra vocês. Tá aqui. Vamos nele, então. Bom, depois eu ponho ele pra trás. Como vocês já estão sabendo, mago é a energia do número um, né? Inícios, novos inícios começando pra vocês e um novo período. Então, se existia alguma dúvida aí, né? De, poxa, mas eu tenho pedido tanto a espiritualidade, não tô vendo nada acontecer. Será mesmo que eles vão atender o meu pedido? Será que eu tô no caminho certo? Será que é melhor largar isso pra lá, né? O que que eu posso esperar dessa situação, já que vocês estão com tanta dúvida aí, né? O que que vem pro meu caminho? Pois é. O que que vem é aquilo que vocês quiserem que venha. Vocês têm todas as ferramentas pra materializar isso, gente. Então, meio que, sabe? Vambora. É hora de agir. Vocês já sabem aquilo que vocês querem. Vocês sabem o porquê que vocês querem. Porque vocês já vieram passando aí por uma energia de eremita, de torre, de uma série de coisas. A vida já vem trazendo isso pra vocês de algumas formas, não já? Então, agora ela tá dando a oportunidade de novo. Número um. É vontade, né? É ponte partida. Só que só desejar não resolve. Vocês precisam tomar uma decisão. Esses dias eu recebi um comentário. Ah, mas você fala muito de que a gente tem que tomar uma decisão. ou que, né, tá nas mãos da gente. Mas eu já cansei de fazer. Calma. Às vezes vocês podem estar fazendo da maneira errada. Achando que estão atraindo aquilo que querem. Mas, na verdade, a coisa não vem. Porque atrás disso tem um tanto de coisa que tá presa, que tem energia presa. Vocês, na verdade, não desapegam totalmente daquilo que precisa ir embora. E aí voltamos naquela comparação que eu costumo fazer. Temos aqui duas jarras. Uma lotada de água e uma de vinho. Ou daquilo que vocês quiserem colocar dentro, né? E, tipo, uma com todos os sentimentos de você, a outra com o coração de vocês ali vazio. Enfim. Uma só pode encher se a outra tiver vazia, gente. Então, esvaziem essa água toda. Deixem que o universo traga algo de novo. Que realize esses sonhos que vocês tanto querem materializar. Mas é necessário confiar. É necessário acreditar. Aqui eu vejo, então, essa força muito grande dentro do coração de vocês. O pensamento de vocês todo tomado com a energia já vibrando aqui, né? A energia tá saindo pelas mãos de vocês. Vocês conseguem trazer isso pra terra. Manifestar. Essas flores aqui, ó. Essa quantidade de flores aqui. Me traz justamente vida nova brotando pra vocês. Oportunidades, né? Até essa madeira dessa mesa aqui me traz uma energia muito forte de quê? O que uma mesa de madeira com um tronco desse aqui, como o pé, significa pra vocês? Não é uma coisa sólida? Não indica que isso aqui tá firme, que isso não vai cair de qualquer forma, né? Com qualquer coisinha? É exatamente isso. Então, eu sinto que vocês têm essa grande capacidade de realizar agora e que isso vai ser sólido, vai ser um desejo concreto, mas que tem vida nova, energia do um, novas experiências chegando. E vocês aí ligando uma chavinha falando, eu sou capaz de realizar isso, eu vou atrás daquilo que eu quero. Eu tenho a espada me trazendo clareza pra tomar decisão, eu tenho a moeda, que é o símbolo da tédida, né? Do naipe de ouros, fazendo da concretização da matéria, a taça trazendo todos os meus sentimentos. Então, eu vou agir com razão e com emoção ao mesmo tempo. E o naipe de paus falando que eu tenho esse fogo pra ir atrás, pra realizar tudo aquilo que eu quero. Olha, só essa carta aqui, se eu não pudesse tirar mais nenhuma pra trazer essa resposta pra vocês, o que vocês podem esperar desse momento, eu já diria. Vocês podem esperar só coisa boa, são os sonhos de vocês sendo manifestados, né? Dentro do baralho cigano, a gente tem a carta da cruz. O que é que a cruz traz? Normalmente, ela fala de dificuldades que muitos de vocês ainda estão passando em qualquer aspecto da vida de vocês, né? Enfim, qualquer dificuldade que seja que vocês estejam passando, mas, de qualquer maneira, não é uma energia de algo que não vai pra frente. Por quê? A cruz traz sucesso justamente após essas dificuldades, após esse sofrimento. Ela traz libertação de vocês de alguma situação que tá pendente aí até agora. E, acima de tudo, ela traz aprendizado, sabedoria. Então, eu sinto que vocês já aprenderam muita coisa com isso que ainda tá travado, com isso que tem machucado vocês, e agora ela vem na forma de uma libertação, tá certo? Sol, da mesma forma, trazendo uma energia de reinícios, né? De libertação. É como se o sol viesse, gente, pra clarear a vida de vocês. Se vocês estão ali e pensarem em termos de uma comparação, a noite tá ali toda escura, vocês não enxergam nada, é como se fosse a cabeça de vocês, os problemas de vocês, vocês sem enxergar um caminho. E aí, clareia o dia, o sol volta pro céu, vocês começam a enxergar tudo que aquilo na noite vocês não estavam enxergando. É justamente vocês enxergando um caminho pra seguir, uma solução pra isso, pra conseguir manifestar esse sonho. Só que, as últimas horas da noite, antes de clarear o dia, é a parte mais escura da noite. E é justamente o que vocês estão vivendo. Esse pedacinho escuro que falta pra clarear o dia. Então, é pra desistir? De jeito nenhum. Porque aquilo que vocês estão esperando dessa situação é isso, é uma solução, não é uma resolução, não são os sonhos de vocês realizados, e é o que vocês vão ter. O sol já tá clareando. Aqui eu vejo esse homem, esse cigano, vindo, seja a pessoa que vocês querem, vindo pra vida de vocês, né? Ainda na vida de vocês, vamos dizer assim, a pessoa ainda tá aqui, né? A carta do cigano é 28, 2 e 8, 10, fechamento de mais um ciclo que nós temos aqui, pra virar a energia do um de novo e novos inícios. Se alguém trouxe uma questão de trabalho, essa pessoa é a pessoa que tá chegando pra libertar vocês de uma situação, pra resolver uma questão de trabalho, uma pendência de grana, de justiça, pode ser um advogado, pode ser um juiz, enfim, eu vejo uma energia também de alguém chegando pra estender a mão. Não é a energia do cachorro, que é da amizade, de alguém ajudando, mas eu sinto muito forte que essa pessoa também vai trazer uma grande ajuda aí pra aquilo que vocês estão esperando. E claro, também uma energia de alguém que vocês gostam ainda no caminho de vocês. Carta dos pássaros logo depois me traz comunicação dessa pessoa, tá? Então, se é um advogado, vai entrar em contato com vocês, trazendo aí alguma resposta, com essa questão de justiça, de algo que vocês estão querendo. Se é um amigo, esse amigo que vocês não vêem há muito tempo, aproximando de vocês, né? E trazendo notícias boas, não é com coisa ruim que tá chegando, não. Ou até mesmo essa pessoa que vocês gostam tanto e querem, fazendo um sinalzinho de fumaça ali, né? Os passarinhos ali, juntos, já tá me trazendo isso. E os pássaros também me falam de ir atrás de sonhos. Eu sinto que tem alguém que trouxe com essa energia da carta do mago, algo que vocês querem muito realizar e trouxeram aqui na dúvida. Como é que fica essa situação? Eu vou conseguir esse intercâmbio? Eu vou conseguir, seja tirar meu visto, comprar minha passagem daqui a pouco, viver uma experiência fora, seja o que for. Aqui eu vejo realização de sonho com esses pássaros. Vejo alguém chegando pra ajudar nesse processo pra vocês e isso ter um sucesso. Se vocês ainda têm alguma dúvida, qualquer obstáculo que vocês estejam passando, vem a vitória aí, nessa questão, tá? Olhem pros sinais. Eles estão enviando de várias formas esses sinais pra vocês, mas muitos estão ainda desatentos. Eles pedem que vocês acordem. Às vezes não é um anjo que vai tocar uma trombeta na madrugada na sua janela pra falar Oi, eu sou o seu anjo, eu vim trazer a resposta que vocês querem. Mas às vezes um sonho que vocês têm que não parece ter sentido naquele momento, parem pra pensar um pouco mais. Se não pode ter ali alguma coisa que vocês não entenderam naquele momento. Por isso que eu sempre falo, deixem um papel, uma caneta na beira da cabeceira. Acordou de madrugada do nada, lembrou que sonhou, anota. Porque senão vocês não vão lembrar a hora que acordarem. Que é normal, a gente tem aquele apagão e aquilo foge da mente da gente. Alguém falou alguma coisa durante o dia. Às vezes é como uma propaganda de televisão, uma música. Os sinais vêm da forma mais diversa possível. Às vezes vocês estão entrando num ônibus. Tá lá esperando pra passar numa roleta. A mulher do caixa tá conversando com outra pessoa. E aí do diálogo dela você fala Caramba, isso fez sentido, foi pra mim. Gente, o universo usa das maneiras mais loucas pra trazer aquilo que a gente pede. Só que a gente às vezes tá desatento, né? O que vem pra vocês também é como é que vocês podem esperar dessa situação, na verdade. Vocês podem esperar uma conversa aí com aquela pessoa tão querida que vocês querem ou com alguém de trabalho, alguma coisa. Mas aqui pede que seja uma conversa mais franca. Eu sinto que um dos lados tá muito travado. Tá vendo? A mulher que tá bem relaxada, com uma criança deitada no colo, tá rindo. E a pessoa do lado de cá tá ali travada. Uma mão segurando ali o chapéu, né? Enfim, o que seja. A outra mão segurando a espada. Uma coluna retinha. A pessoa tá tão travada. Eu sinto que um dos lados aí, né? Pode ser vocês indo pra uma entrevista de emprego nessa energia. Ou alguém que tá vivendo uma relação de amor e não fala com o outro aquilo que quer. Não, é melhor eu não falar. Não sei como é que ele vai reagir. Como é que vai ser isso? Soltem-se mais. Revelem aí um ao outro aquilo que vocês querem. Reforcem esse vínculo que une vocês. Vocês vão ter essa oportunidade porque já veio a carta dos pássaros trazendo uma comunicação. Mas então quando isso acontecer, abram mais aí a oportunidade. Se abram mais pra falar. Reforcem esse vínculo que une vocês. O que mais que vocês podem esperar dessa situação? O pendurado na ação pede que vocês se sacrifiquem. Ou vocês vão desistir ou vocês vão fundo numa questão aí que vocês trouxeram. Mas vão manifestar. E talvez até pra manifestar é necessário que abram mão de alguma coisa, né? Então o que vocês podem também esperar dessa semana? É uma semana mais de introspecção. De vocês ainda tentando se libertar de alguma coisa. É hora de calar, de se retirar, né? Tirar o time de campo. Mas cuidando de vocês ainda, do amor próprio de vocês. Pede que vocês continuem sendo positivos. E que vocês não se agarrem mais a ideias antigas. É necessário então pra que essa situação mude, que vocês mudem um pouco o padrão. Que venham com a energia do sol trazendo algo novo. Que meditem mais, que cuidem mais da fé de vocês. E aqui me pede também que mesmo na parte financeira, na parte material, pode ser preciso vocês sacrificarem alguma coisa aí. O que tá vindo talvez, né? Que vocês podem esperar dessa situação. É que pra que vocês consigam algo melhor, vocês se desapeguem de algo. Quer um carro melhor? Vendam o que vocês têm. Né? Às vezes vocês não vão conseguir ter dois na família. Um pra vocês e um pra esposa. É necessário pra conseguir uma coisa melhor. Sacrificar a vida de um dos dois. Se vocês vão trabalhar numa outra cidade, vocês vão sacrificar de estar perto da família. Perto dos amigos, né? Se vocês querem uma determinada pessoa e estão vivendo um triângulo, é necessário sacrificar alguém. Isso tudo vocês podem esperar por agora. Esse momento de grande reflexão. Mas pra que o novo venha, né? Pra que vocês possam viver os sonhos de vocês. O diabo na resposta alerta que agora, né? Pode tá chegando aí alguma questão de desonestidade. Alguém não sendo muito correto com vocês. Um certo apego, né? Vocês podem esperar aí dessa situação também alguém muito apegado ainda. Seja algum problema que tá vivendo, como eu falei. Ou é essa situação apegado a isso. De não, eu não quero abrir mão disso pra ter o que eu quero. Eu tô resistente a isso ainda, né? Então eu vejo uma energia mais pesada. Então pros próximos dias, alguém ainda tá vibrando nessa energia. E é preciso trabalhar isso. Mas é temporário. É temporário porque é a carta mais forte. A energia mais forte é a energia mais forte. O que vocês podem esperar dessa situação é uma grande transformação. Não é à toa que já veio pra vocês estarem atentos aos sinais. Veio o sol trazendo esse sucesso. Essa energia de vitória, né? Essa alegria plena aí pra vocês. De comunicação. Vocês podem esperar a comunicação de algumas pessoas também. Uma ajuda, como eu falei. Ou essa pessoa voltando pra vida de vocês. E podem esperar também uma vitória, né? Apenas fiquem atentos aí pra... Já sabendo que existe essa energia de apego no ar, né? De obsessão. Que vocês se soltem disso. Pra que a coisa flua. E esses desejos de vocês aqui, que vocês tanto querem manifestar. Venham mais rapidamente, né? Pro caminho de vocês aí. Mas ele já tá vindo. Já veio que isso é o que vocês podem esperar por agora, né? Dessa situação. Vamos lá, então. Vamos começar já tirando um arcano maior aqui. É o que eu senti que é pra tirar já de cara esse. O Eremita. Ó, gente. Engraçado que eu ia falar aqui com vocês agora. Enquanto eu tava embaralhando, eu olhei essa carta do El... Essa carta, não, perdão. O copo do Elvis aqui. Olha a cara de desconsolo que essa criatura tá aqui. Né? Tipo... E olha que era um homem que tinha tudo, né? Dinheiro, fama, reconhecimento, sucesso. Tudo que ele queria. Uma mulher linda. E no entanto, olha a cara dele. Eu sinto muito, assim, de energia aqui, que muitos de vocês estão vibrando nisso aqui. Tipo, ah, nem nada dá certo. A coisa não acontece pra mim. Né? É como se vocês só tivessem focados naquilo que não é legal. Né? E tão esquecendo de... Enfim, de enxergar o outro lado. Peraí. Vamos separar aqui agora e a gente já fala no geral e eu vou explicar essa carta do Eremita. Gente, esse baralho das bruxas é muito lindo. Normalmente a gente vê o Eremita só com aquela lanterninha dele, né? Olhando pra baixo, com aquela capa toda, a cabeça tampada, numa atitude de desconsolo, né? E aqui a gente vê já uma fogueira, uma bruxa, na verdade, tentando meditar e achar as respostas dela. Bem mais bonita essa carta, né? Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui de ação e resposta pra vocês. Vamos começar pela resposta. A gente não quer duas. A gente só quer uma. Vamos também aqui na ação. Gente, eu falei na opção de número 2, mas pode ser que vocês não tenham assistido e não vão estar sabendo, né? Que eu tô preparando pra vocês um oráculo, pra nós, né? Porque eu também vou ser a maior beneficiada com isso. Não é um tarô, é um oráculo com frases, com orientações. E em breve vocês vão ter acesso a isso. Eu vou colocar pra venda aqui no canal mesmo. Vai ser um custo bem acessível pra aqueles que quiserem. Vocês não precisam ter conhecimento nenhum prévio de tarô, porque, como eu disse, não é um tarô. Vai ser um oráculo com orientações pra vocês. Mas em breve a gente volta a falar disso. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu, pelo menos, tô bem empolgada. É um projeto que eu já tô querendo desenvolver há um tempo. E tô bem feliz que a coisa tá caminhando. Vamos, então, de Eremita, gente. Aqui a gente vê, então, a bruxa sentada. A lanterna do Eremita das outras cartas é justamente a fogueira. Ou seja, ela acendeu uma fogueira e entrou num processo de meditação. Ela tá em posição já de meditação, de olhos fechados. Pra que essa luz, né? Até essa fumaça leve ela pra um outro patamar de relaxamento. E aí, sim, ela consiga descobrir as respostas que ela quer. A gente vê aqui a coruja, que é o símbolo da sabedoria, que é justamente o que ela tá buscando nesse momento, né? Sabedoria pra saber agir. O gato dela tá muito tranquilo dormindo, porque ele sabe que isso vai chegar. Ele já tem essa consciência que ela ainda tá buscando. E aqui ela deixou tudo de lado, né? O instrumento dela de trabalho, a vassoura, o chapéu dela que traz proteção, que traz conhecimento. Ela se despiu de tudo e simplesmente veio esperar uma resposta. E ela tá pacientemente esperando que isso aconteça. Ela não tá em nenhuma atitude de ansiedade, olhando pro fogo, esperando que, ai, será que já vem a resposta? Não, ela fechou os olhos e entregou. E é isso que eu percebo que vocês têm que fazer. Então, o que vocês podem esperar nesse momento, dessa situação, seja ela qual for, que vocês trouxeram nesse momento? Se antes o copinho ali me trouxe essa energia de vocês, olhando com uma cara de desconsolo, tipo, né? Não tem mais jeito? Tem. A resposta tá dentro de vocês, né? Tenham um pouquinho mais de paciência. Mas vocês podem recomeçar a qualquer momento, gente. Só que nesse momento é a hora de silenciar, de olhar pra dentro de vocês, antes de prosseguirem nessa situação que vocês querem. Reavaliem tudo que vocês já viveram até agora, gente. É importante esse silêncio. Por mais que vocês queiram já agir, que estejam aí ansiosos, respirem fundo, entrem nesse processo de uma meditação aí. Porque tem muita coisa pra vocês construírem ainda. É o que eu sinto dessa situação que vocês querem viver. Só que ainda falta encontrar algumas soluções. E pra isso vocês precisam pensar, pra que essas decisões não sejam movidas no impulso, e que depois gerem raiva, insatisfação, tristeza. Tipo, pô, não era isso que eu queria, né? Vacilei. Eu sinto que muitos estão deixando algumas oportunidades passarem, viu? Não percam o foco, não. Fiquem focados naquilo que vocês querem mesmo. Aqueles que já estão num relacionamento e trouxeram esse tipo de questão aqui, pede que vocês tentem descobrir se isso que vocês estão vivendo é realmente isso que vocês querem viver. se é o que vocês sonharam e que de fato vocês querem pra vida de vocês, né? Então agora, esse momento, dessa pausa aqui, né? Que vocês estão fazendo, é mais do que necessário pra esclarecer algumas coisas com vocês mesmos. E o que vocês podem esperar, então, nesse momento, dessa situação? Primeiro de tudo, se colocarem em primeiro lugar. Decidirem o que é que é importante. O que é que vocês precisam fazer pra que isso aconteça. Pra que isso volte pro caminho de vocês, né? Por falar em caminho, vocês já saíram com a primeira carta, que é dos caminhos. Carta da Cruz, que já saiu na tiragem anterior também. Então nós temos libertação pra vocês dois, né? Pros dois montinhos. Ok. Contemplem a vida amorosa com otimismo, porque em seguida vem um romance pra vocês. É o que vocês podem esperar dessa situação. Olha se isso não é uma resposta. O eremita veio na resposta pra vocês e o eremita veio como energia principal. Não tenham dúvidas que isso é o que vocês precisam fazer nesse exato momento. Primeiro de tudo, o que vocês têm que esperar dessa situação, podem esperar. Primeiro é isso, é um momento de reflexão, de buscar essa resposta dentro de vocês, tá? E a carta dos enamorados, o que os enamorados falam? De dúvida. Vocês estão em dúvida ainda, por isso que vocês não podem tomar nenhuma decisão. Vamos lá. O que vocês podem ainda esperar? Vamos embora. O que a gente vê aqui? Vocês podem esperar algumas incertezas vindas de vocês, porque se a gente tem a carta do enamorado logo embaixo, que fala de escolhas, de dúvidas, aqui eu vejo caminhos, uma seta apontando pra cada lado, e vocês, no fundo, não sabendo ainda pra onde vão. E como é que vocês vão fazer pra descobrir? Vocês vão entrar pra dentro de vocês, segundo a carta do eremita, vão descobrir, e enquanto vocês estiverem olhando pra dentro, a carta da espiritualidade, número 22, né? Aliás, a carta, o número da espiritualidade, vai trazer essas respostas. Ai, mas que chato, tem que ficar meio fazendo meditação, tem que fazer tudo. É, gente. Não é aquela meditação de ficar ali, só de bracinho cruzado, não. É tentar parar, parar esse barulho que tem todo aí fora, no sentido de quantas influências vocês sofrem, quanta pressão, seja de um chefe, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um amigo, pra fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Olhem pra dentro de vocês. Quando o eremita fala, é hora de esclarecer algumas coisas, é esclarecer aquilo que vocês querem de fato. Então, vocês podem esperar pra essa situação, primeiro, um momento de indecisão, que já veio duas coisas, duas vezes aqui. Tá bom? Assim como o eremita veio duas vezes. Tá tudo vindo dobrado, tá vendo? Mostrando pra vocês que é necessário fazer uma pausa. Descobrir o que que tá causando aquela tristeza daquele moço ali, né? Que tá muito forte a energia de vocês aqui. Mas eu não vejo por que que vocês precisam ficar. Vocês podem esperar pra essa situação vitória, né? Livramento, aprendizado, a cruz traz isso. Olhem, fala engraçado que eu falei da torre aqui. Tudo bem, pra muitos aí, vocês podem estar vindo de um processo de torre. Talvez por isso eu tenha sentido essa energia. Mas não tem problema. Se vocês vieram da torre, o que vem logo em seguida é libertação e vitória com a carta da cruz. É isso que vocês podem esperar. O que mais que vocês podem esperar? Vocês podem esperar plenitude. Seja uma situação de trabalho que vai vir com solidez, vai ser um trabalho que vai trazer estabilidade pra vocês, uma realização profissional, né? Vocês também como pessoas realizadas naquilo que estão produzindo, que estão fazendo. e você escolhendo frutos. Olha essa árvore lotada de frutos. Outra coisa que vocês podem esperar, estabilidade vindo duas vezes, tudo na energia do dois. Tá muito forte isso aqui. A carta da casa me traz o quê? A questão de uma formação de uma família, de uma segurança, que o trabalho vai passar essa segurança pra vocês, essa estabilidade, né? Ou esse amor, ou esse apoio de alguém, ou uma família, uma estrutura de família. Tá muito forte que vocês podem esperar só essa energia, né? Imagina que coisa linda que vocês podem esperar agora é isso. Colher frutos, estabilidade, aconchego, lar, segurança, libertação de problemas. Vocês só precisam trabalhar essa dúvida e trabalhar essa resposta que falta chegar pra vocês. Nada mais do que isso. No baralho aqui dos anjos do amor, vem me trazendo que vocês podem acreditar na vida amorosa de vocês. ainda que vocês estejam sozinhos há muito tempo, né? E não chega ninguém novo. Não necessariamente a gente precisa estar indo pras festas, pros barzinhos pra conhecer alguém, né? Ou até mesmo entrar num site de relacionamento. Quando a coisa tem que acontecer, aquilo até acha a gente de alguma forma. Aquilo que vocês buscam, também procuro vocês. Não é assim? Pra isso, o que vocês têm que fazer? Eliminar qualquer dúvida, né? Fazer uma escolha. Não, eu estou disposta a viver uma nova relação. Então, eu escolho abrir mão de toda a minha insegurança dos últimos relacionamentos que não deram certo. Eu escolho abrir mão de estar sozinha pra viver uma nova relação. Vocês não têm que abrir mão de alguma coisa pra que algo novo chegue? É bem por aí. Então, ofertem aquilo que vocês têm de melhor. A esperança de vocês, o otimismo, a fé. Se vocês estão pedindo que a espiritualidade traga algo pra vocês, vocês têm que confiar que aquilo virá. Então, já comecem a agradecer de antemão. sejam gratos àquilo que vai chegar. Porque quanto mais vocês vibram nessa energia alta, já na alegria de que alguém tá no caminho de vocês, seja uma nova pessoa ou um ex, se vocês querem materializar aí uma relação amorosa, façam isso. Acreditem que isso vem pro caminho de vocês. Ah, mas tá tão difícil. Fulano ou fulana já tá numa outra relação, mora a quilômetros de distância de mim, numa outra cidade, numa outra estado do país, né? Eu vivo um triângulo e isso já tá se arrastando. E daí? A espiritualidade não conhece tempo e eles não conhecem a palavra impossível. Se aquilo tiver no destino de vocês, volta pro caminho de vocês. Aquilo que tá destinado, se for um grande amor, vai chegar. Mas vocês precisam estar abertos. Façam a escolha de fato de quererem isso. Limpem qualquer coisa que ainda esteja incomodando. Busquem essas respostas dentro de vocês, né? Mas tá trazendo o que vem. Então, o que vocês podem esperar é isso. É essa abundância aqui na vida amorosa. Essa abundância, essa colheita, né? Essa estabilidade, essa segurança, essa vitória, essa finalização de ciclos, livramento. É tudo isso que vocês podem esperar. E claro, podem esperar um grande romance também, vindo aí. Se a situação que vocês estão vivendo tá caótica, isso vai se resolver e essa pessoa vem pro caminho de vocês. Se vocês estão querendo algo novo, tem romance no ar. Essa pessoa chegando. Vamos então pros baralhinhos aqui. O enamorado na ação, né? Que é a carta de número 6, o arcano maior, pede que a dúvida não paralise vocês. Escolham a estrada. Vocês têm que escolher um trajeto. Eu vou pra lá ou eu fico pra cá? Eu continuo na energia do medo, da insegurança de sofrer de novo ou me abro pra conhecer um novo amor, pra que esse romance venha pro meu caminho? Eu continuo no trabalho que eu tô reclamando, naquela energia lá de tristeza, de que a coisa não flui, ou eu me permito escolher um novo caminho? né? De trabalhar em algo novo, de me lançar numa área nova. Eu escolho sofrer por um relacionamento ou eu vou abrir pra uma coisa... Entendem que tudo depende de uma escolha? Então, os enamorados pedem. Não deixem que a dúvida paralise vocês. O medo é a pior coisa, é o nosso maior inimigo. Usem do livre-arbítrio de vocês, façam uma escolha. Confiem naquilo que vocês sentem. Sintam o coração de vocês bater mais forte. Se vocês entrarem na energia do eremita, as respostas virão. A coisa vai ficar mais clara. Tomem decisões sem opiniões alheias. Não que os amigos e a família não possam dar uma opinião, mas lembrem-se, quem bate o martelo são vocês. Porque quem vai sofrer as consequências e ficar triste ou feliz depois, também são vocês. canalizem toda a energia de vocês em direção ao amor. Não é só o amor romântico, né? Façam as coisas com amor. Coloquem amor em tudo aquilo que vocês fizerem, porque é isso que volta pra vocês. Comprometam-se com o trabalho de vocês. Não fiquem nessa energia de dúvida. E o eremita, que é a mesma carta que saiu de energia principal, me traz que, mesmo que isso esteja lento, que esse processo que vocês estão vivendo tá difícil aí de acontecer, que tem muitos aí já, tipo, ai, que canseiro, eu já não aguento mais. Mas isso traz autonomia, faz de vocês um especialista, ou seja, vocês vão sair craques dessa situação, feras, pra saber qual é o melhor caminho. Falar, não, não tenho mais energia de dúvida que não, eu tô escolhendo isso que é meu livre-arbítrio, mas porque eu quero. Eu já tomei muita paulada, eu já sofri pra caramba, mas agora é minha hora de colher frutos. Eu sei exatamente aquilo que eu quero e é isso que eu tô projetando pro universo. E é isso que eu quero que volte pra mim. Aqui eu sinto que uma nova consciência vai levar vocês à consciência com o divino, à conexão com o divino, através dessas meditações, né, dessa energia que tá vindo. E aqui eu percebo também que tem uma energia de cura pra muitos de vocês chegando. Se existe uma dor, se existe uma dúvida, se existe uma insegurança, aqui vem uma energia desse trabalho trazendo justamente essa libertação e essa vitória. então, além da energia da dúvida que eu percebo que vocês vão ter que trabalhar, o que vocês podem esperar dessa situação é só coisa boa. Vocês podem esperar que vocês tenham a iluminação e a resposta vinda da carta do Eremita, né, depois que vocês fizerem as escolhas aqui com a carta dos enamorados e dos caminhos. Eu vejo otimismo aqui pra vocês confiarem que vem coisa boa, inclusive vem a questão do romance, que pode ser um novo ou uma reconciliação. Questões de trabalho ou mesmo de amor também ali, com fartura. você escolhendo frutos desse trabalho, dessa relação amorosa, desse projeto que vocês empreenderam. E a carta, então, a casa da casa, a carta da casa me trazendo também estabilidade, estruturação, que é o número quatro, estruturação em qualquer área da vida de vocês e trazendo esse sentimento de lar, porque a melhor coisa é quando você está num trabalho ou desenvolvendo um trabalho que vocês sentem aqui é o meu lugar, eu sei que o que eu estou produzindo vai fazer bem pra outras pessoas, eu estou produzindo algo legal, algo que também me traz satisfação não só financeira, mas em todos os aspectos. Tá certo? E foi isso, meus queridos, eu espero que a mensagem tenha conseguido atingir pelo menos um pouco de vocês aí, boa parte de vocês, em pelo menos algum aspecto que uma carta, pelo menos, tenha respondido a questão de vocês. Se gostaram, deixem o like, compartilhem e principalmente, quero contar com vocês aqui amanhã, porque é muito importante saber que vocês estão aqui, viu? Beijo grande, CDA, até a próxima! Tchau! Tchau!